Nós estamos aqui hoje para a apresentação dos atletas que irão conosco para essa caminhada da Série C. Nós temos um ano importante que começou com uma boa competição paulista e agora estamos indo em busca do nosso maior objetivo do centenário, que é o acesso à vaga na Série B de 2019. Nós tivemos um período aí curto, daí até a razão da gente fazer a apresentação de um número de atletas um pouco maior aqui, até porque chegaram essa semana e já trabalharam, e são atletas que eu já posso adiantar estarão aí à disposição do Léo para o jogo de hoje. Só queria, antes de fazer a apresentação, destacar uma coisa com vocês, da imprensa e com os nossos torcedores. Desse momento dos primeiros jogos, nós temos uma equipe que foi, em parte, remontada num curto espaço de tempo. Então, todos esses atletas que foram apresentados essa semana, eles chegaram, com exceção do Carreiro, chegaram essa semana, o que dá um curto tempo de treinamento para que a gente tenha a questão do entrosamento necessário ao longo do desempenho da equipe. Mas nós temos certeza que, no mais curto espaço de tempo, pela qualidade do trabalho do Léo, pelo que esses atletas já demonstraram aqui durante a semana, que a gente terá uma equipe entrosada, mas é evidente, e a diretoria tem total conhecimento disso, que nesses primeiros jogos é natural uma dificuldade de entrosamento de equipe. A gente conseguiu manter alguns atletas, mas a mudança foi, eu diria, até significativa, mais da metade. Isso para quem está no futebol, para os atletas, para vocês que acompanham o dia a dia, e a própria torcida sabe disso. Então, nós estamos muito felizes com esses atletas que aceitaram o nosso projeto, entenderam a importância do ano do centenário para o Botafogo, e nós temos a convicção de que faremos um grande trabalho. Eu já queria começar pelo Justa, só para explicar a vocês, uma atleta que a gente acompanhou bem na A2, no São Bernardo, pela característica de um volante-câmbio, o outro fez uma competição muito boa. O Daniel também a gente acompanhou bem durante o Paulista, foi muito bem no jogo contra a gente lá em Araraquara. O Yuri é um conhecido já de algum tempo, de Joinville, embora eu não tenha trabalhado com ele. A gente tem as melhores informações da passagem dele pelo CRB e agora também no Sampaio. Ele aceitou, recebeu o contrato para vir e comprar esse projeto junto conosco aqui. O Tio também é um grande conhecido nosso de muito tempo, já do futebol mineiro, com acesso, conhece bem toda a divisão, já conseguiu com o gol, inclusive com o título, né, Tio? Então, nós estamos muito felizes também com esse acerto. E o Caio, que fez uma competição muito interessante pelo Zabuão, na A3, eu acho que é um saldo grande para ele. Nós temos também a certeza e a convicção de que é uma atleta que poderá nos ajudar ao longo da competição, tá? Em razão do número aí, das perguntas de vocês, eu não queria me alongar muito. Queria só destacar com vocês e com a torcida esse momento inicial nosso de montagem de elenco, de adequação da semana de trabalho, para que em breve a gente tenha uma equipe totalmente formada para que a gente consiga o nosso objetivo. Bom, vamos começar daqui pra lá. O Caio, né, jogador aí também jovem, fez uma boa série A3 aí pelo tabuão, chamou a atenção de vários clubes, chegou até a ser sondado também pelo comercial de Rio Grande do Preto, outros clubes também de outros centros também se interessou. Como que é pra você, jovem, ter esse acerto todo e o porquê optou pelo Botafogo? Primeiramente, boa tarde, né? Eu acho que eu fiz um bom trabalho, como o Léo Franco disse, fiz um bom trabalho lá no tabuão, acabei chamando a atenção de alguns clubes aí, mas isso pra mim é muito gratificante, saber que o trabalho que eu fiz deu resultado, foi reconhecido e esse salto pra mim significa tudo na minha carreira e eu vou agarrar com as duas mãos e procurar me soltar mais, porque é uma grande oportunidade na minha carreira e na minha vida e se Deus quiser vai dar tudo certo aqui no Botafogo e você perguntou por que eu escolhi o Botafogo? Tinha algumas propostas de outros clubes também, o que me chamou a atenção aqui dos meus empresários também foi que o contrato era um pouco mais longo, né, pra ficar pro Paulista também e eu vi que eu podia ir trabalhar bastante aqui, pra, se Deus quiser, almejar coisas maiores a ele. Tchau, bem-vindo, o Gabriel Albrecht, o Campeonato Brasileiro da Série C é um campeonato, ele é muito intenso, né, são jogos de ir e volta, os passados de uma semana, que dá tempo de recuperar, mas ele é muito intenso a medida que você tem que matar em casa e roubar pra um dia em fora e pra isso, precisa de experiência no elenco. Você é um dos jogadores experientes, não com relação à idade, mas pela sua rodagem e pelas próprias experiências no futebol que você teve e disputas, acessos, títulos, etc. O quanto você, particularmente, pode contribuir pro grupo no extracampo, nessa condição que eu estarei agora? Boa tarde, eu tô muito feliz, realmente, de estar aqui no Botafogo, né, fiz um bom primeiro semestre, um bom estadual, pretendo manter isso aí durante o segundo semestre. Como você disse, a Série C é um campeonato muito disputado, muito obrigado. E a gente pretende unir a experiência com a juventude que tem no grupo, né, eu acho que os atletas experientes aí vão procurar ao máximo assimilar o trabalho do Léo o mais rápido possível, pra gente conquistar esse entrosamento que o Léo citou aqui no começo. A gente pretende, a gente sabe que um grupo de futebol, ele tendo um grupo assim, por fora, né, fora do campo, um grupo bom, isso conta bastante, né, e por pouco de tempo que eu tô aqui, tem três dias que eu tô aqui, foi muito bem recebido, né, já dá pra perceber um grupo muito bom, e isso a gente leva pra dentro de campo, né, então a gente espera poder fazer um excelente campeonato, mais uma vez aí conseguir o acesso, que eu acredito que seja o objetivo principal do clube. Yuri, você é um jogador que já jogou com o Condé, tem essa experiência como treinador, e também tem bastante rodagem na Série B. como você traz essas experiências para o Botafogo, e também quero que você aproveite, já até pelo tempo, fale um pouco também das suas características como volante. Muito obrigado. Boa tarde, eu acho que o mais importante, o jogador um pouco mais experiente é procurar entender o jogo e poder passar isso para os mais jovens, né, porque nem sempre a gente vai conseguir jogar bem, e o mais importante no futebol é ter um bom resultado, né, eu acho que isso é o mais importante, como o Leo fez hoje, a gente vai ter um pouco de dificuldade no começo, mas isso é normal, e o mais importante é a gente conseguir entender o jogo e, principalmente, entender a Série C, né. São praticamente 18 jogos para conseguir classificação e mais dois para conseguir o acesso, então são 20 jogos num tempo curtíssimo para você conseguir fazer história no clube e deixar a sua marca, que é muito importante, então são 20 jogos em 5 meses para você conseguir trazer o Botafogo para uma Série B, e eu acho que o principal objetivo nosso é esse, eu acho que eu, particularmente, não ia sair de um campeonato de Série B para vir e jogar uma Série C sem ter um projeto e um amparo muito grande de quem está por fora, para a gente conseguir esse acesso e fazer a história do Botafogo, que eu acho que é um clube, uma cidade que merece estar em uma Série B há muito tempo, e eu acho que a gente vai ter um ano muito bom, um campeonato muito bom de Série C, que não é um campeonato fácil, já tive a oportunidade de jogar Série C também, e é um campeonato que a gente acha que não é tão forte, mas é um campeonato muito disputado, muitos clubes aí fazendo muita força para contratar jogador de grande qualidade, e as minhas características são assim, eu sou praticamente um meio-meio campo, acho que está acabando o volante, então me defino bastante como meio-campo e consigo jogar de primeiro e segundo volante com naturalidade, eu joguei até todo jogo, muito tempo juntos, e a gente se conhece bem, então acho que isso pode ajudar bastante também, a maioria do jogador se conhece também, isso pode ajudar também, e a gente tem tudo para fazer um grande ano ali, e agradecer o carinho do pessoal de fora que está crescendo para a gente, e a gente está mandando mensagem também bastante nas redes sociais, e vai dar um obrigado. Daniel Mansan, boa tarde. Você que está chegando agora no Botafogo, conta um pouquinho da sua experiência anterior, o que você vai agregar ao Botafogo? Boa tarde. Cara, primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder vestir essa camisa, anteriormente eu fui muito feliz na Ferroviária, onde eu tive uma sequência de jogos grande, que se iniciou na Copa Paulista, eu tive uma sequência de mais de 20 jogos, onde a gente pôde ser campeão na Copa Paulista, eu até brinco às vezes com meus amigos, por onde eu passo, tipo assim, desde a base a gente vem alcançando grandes objetivos, e o meu objetivo aqui, junto com o grupo, junto com a diretoria, junto com o projeto, é subir o time para a Série B, que o Botafogo é um time que vem caminhando há algum tempo, às vezes batendo na trave, e eu acredito que o projeto que vem sendo feito esse ano vai dar resultado. Obrigado. Posso fazer uma pergunta para o Júcio? Boa. O Júcio, bem-vindo. Você é um atleta que tem várias qualidades, né? Uma delas é ser muito jovem, outra delas é ter uma compreensão física muito boa, a outra delas é ser um golete canhoto, porque é muito difícil de se encontrar um golete canhoto. Enfim, são muitas qualidades, deve ter algum defeito, que a gente vai descobrir um pouco mais para frente, porque perfeito, perfeito, não existe ainda, né? Cristiano Ronaldo e tal, mas esse cara é de outro mundo. Mas uma coisa que a gente observa, por exemplo, nos últimos dez jogos, você recebeu quatro cartões amarelos no vermelho. Então, às vezes, o controle, até emocional, para equilibrar isso, de repente, até pela titularidade, falando da brecha, né? Você está vendo que tem um monte de gente boa e de muita qualidade aí. Você é atento para isso? Você tem essa consciência? Você pensa nisso? Isso como para você? Se tiver que fazer um jogo lá, você vai fazer e bom. Bom, boa tarde. Obrigado pelas palavras. Todo mundo tem defeito, é normal. Todo mundo vai errar, todo mundo... A gente trabalha para chegar à perfeição, o tempo todo. E assim que eu cheguei, o Yuri me deu um toque também, porque eu preciso melhorar cada vez mais. E isso é bom o que o Tio falou. A gente vai, aos poucos, se adaptando. Para mim, é novo isso aqui. E a gente vai se adaptando. A gente vai, junto com o pessoal mais experiente, com a juventude, isso vai dar certo, com certeza. E a gente vai estar nesse projeto muito bem. Em relação aos cartões, isso, no campeonato que eu fiz pelo São Bernardo, foi, assim, uma exceção, porque antigamente não fazia tantas faltas, mas foi caso de necessidade mesmo, por jogar como primeiro volante, às vezes, e não contratar que tem que fazer uma falta, mas na expulsão também que teve no campeonato não foi intenção, porque foi uma disputa de bola normal. E isso eu penso sim, porque me prejudica, prejudica o grupo, o clube. E sempre que, mas se precisar, vou ter que fazer uma falta para tomar um cartão, mas não é... que eu pense, eu penso sim nisso, mas eu vou tentar evitar o máximo nesse campeonato. Obrigado. Ô Tio, você foi campeão da CLC com o Bull Sport, naquela ocasião, no primeiro turno do Bull Sport, veio jogar aqui totalmente desacreditado, um time que a gente até constatou que não tinha nem jogadores reserva de direito para colocar no campo, e de repente, no meio do campeonato, você chegou, mais alguns jogadores chegaram, e esse time acabou se sagrando campeão da CLC. Qual foi o milagre? Foi trabalho, acredito que seja trabalho. como você se sentou bem, a gente chegou, cheguei no segundo turno já da CLC, chegou eu, chegou o Leleu, que era da Atlético Mineiro também, mais umas duas peças lá, e com a nossa experiência, a gente foi encaixando aos poucos, como foi citado aqui no começo, a CLC é um campeonato importante demais, fazer o nosso dever de casa, as nossas partidas dentro do nosso domínio, e buscar as vitórias fora. E a gente conseguiu fazer isso muito bem, aquele joguinho apertado, que você ganha de 1x0, uma bola parada, que define o jogo, e assim a gente foi ganhando confiança novamente. E a gente chegou muito forte nos mata-mata, tanto que a gente não perdeu nenhuma partida nos mata-mata, e na final a gente deu os dois jogos no Guarani, com sagrados campeões. Eu acredito muito que esse ano venha se repetir isso novamente. É um bom que a gente já está começando no grupo, às vezes é muito difícil chegar durante a competição, e já iniciar o trabalho, com o treinador que é o Léo, com os atletas que estão aí, a gente tem tudo para começar bem, começar fazendo o nosso dever de casa, buscar as vitórias fora de casa, e aos poucos criando confiança, criando liga, criando o corpo dentro do campeonato, eu acredito muito que a gente vai fazer uma boa competição, e conseguir o objetivo. Obrigado.